Olá pessoal aqui quem fala é o José do canal digital bank nesse vídeo aqui vamos conversar A respeito sobre algo bastante interessante que no caso é o PicPay que vem investindo bastante aí Em uma coisinha chamada clube do empréstimo bom pessoal nesse clube do empréstimo o cliente Ele pode fazer empréstimos e até 15 mil reais mas entenda bem fica aqui um pouquinho nesse vídeo Para você entender como é que funciona todo esse rolê quando eu estou me referindo que o cliente Pode fazer empréstimos não é bem fazer e sim conceder você cliente que tem esse montante aí De até 15 mil reais você pode conceder empréstimo pessoais para outras pessoas através do PicPay e Quando eu falo para outras pessoas são para outras pessoas físicas ou empresas intermediadas pelo PicPay é meu amigo isso mesmo você como pessoa física você pode emprestar até 15 mil reais por pessoa ou Por empresa estão participando desse clube do empréstimo do PicPay as parcelas subsequentes que essa pessoa ou Essa empresa que pegou essa oferta disponibilizada para você são depositadas na própria conta do PicPay e Que é gerenciado pelo PicPay segundo PicPay essas parcelas são debitadas na sua conta ou seja para você São disponibilizados nessa conta para você já com rendimento calculado ou seja além da parcela você Também vai ter um rendimento de cada parcela dessa que você está recebendo mas aí você deve estar se Perguntando mais José mas aí se essa pessoa ou se essa empresa que pegou esse dinheiro que eu disponibilizei Não pagar quiser dar o calote bom pessoal segundo a instituição financeira ela se resgorda no direito e Não se responsabilizar pelo não pagamento dessas parcelas o que ela pode fazer e dá garantia para você é Fazer uma análise de crédito muito criteriosa muito rígida em cima de cada pessoa e uma outra coisa que ela Ela vai ficar responsável por fazer a cobrança desse débito que está em aberto entende ou seja então Pessoal é algo que parece vantajoso para você que vai emprestar esse dinheiro ou tem esse dinheiro para Emprestar e ficar ganhando juros em cima desse dinheiro mas também é algo a se pensar em uma situação em que Essa empresa ou essa pessoa que pegou essa oferta disponibilizada por você se ela não vinha a quitar esse débito Quanto se esse dinheiro não vai te fazer falta então pessoal presta bastante atenção antes de entrar nessas Situações desses empréstimos pessoais clube de empréstimo coisas desse tipo porque praticamente que a Empresa meio que se resguarda no direito de fazer uma análise criteriosa que diga-se de passagem já é algo Bastante bom até porque ela não vai selecionar pessoas possivelmente que você pode emprestar esse dinheiro De qualquer pessoa ou seja vai ser uma pessoa que vai passar primeiramente pelo crivo de uma análise de Crédito mas sabe como é que é né análise de crédito não garante tudo deixa aqui abaixo no campo dos Comentários a sua opinião a respeito desse assunto e da disponibilidade desse produto a partir do PicPay se Você não é inscrito aqui do nosso canal eu peço para que você inscreva-se para que a nossa comunidade cresça mais Comentários compartilhe esse vídeo para que mais pessoas conheçam aqui o nosso conteúdo clique em Gostei para mostrar para o YouTube que nossos vídeos tem relevância até uma próxima pessoal falou. E aí